Nós saímos em um ano de 2021 em Portugal, onde fomos recordes na produção de cerveja. E portanto, estamos com a produção de óleos alimentares. Nós saímos de uma pandemia, onde também não saímos quais eram as consequências do processo da produção alimentar, onde fomos capazes de a todo o tempo ter visto o ensino de estados, para que a agricultor continuassem a produzir, se produzir. Aumentámos as nossas produções, aumentámos a vida, e o que podíamos fazer, assim, ao ano, em todos os herdeiros, e durante a pandemia, continuámos a produzir. Já estamos dois meses de guerra, de guerra intensa, e agora, com estas chuvas que já começaram a subir, possuímos destacadas durante a próxima semana-feira, todas as divisões de política, são muito giros para as nossas futuras de Natéria Verão. Com esta crise provocada nesta guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas que vamos encontrar, nós vamos conseguir esses instrumentos necessários, aliás, a partir deste ponto de vista do apoio à energia e aos combustíveis, medidas extra de âmbito nacional e também para o setor vamos conseguir ter adquirido as medidas necessárias e suficientes para também podermos apoiar os agricultores. Aliás, segunda-feira, vou venir com as configurações para poder não só apresentar aquilo que já hoje podemos trazer com segurança, mas também que temos discutido com o setor outras medidas que todos têm um pedaço público, temos que, dia 21, confirmar que temos Conselhos Unidos da Agricultura da Europa para também continuarmos a produzir ainda mais escrituras. Para que, por isso, a nossa expectativa e a admissão luteia é sempre a ter medidas concretas para podermos continuar a apoiar as medidas de circulação militar. Ainda não é errada ou se você gostar de usar o sistema militar. Mesmo que não temos razão de falar, temos sim razão para poder nos acompanhar, o que não está a fazer, mas vários grupos que temos com um grupo internacional, que estão a unir sistemáticamente, mas também com um grupo internacional, o que a divisão de Françaia tem um tipo de equilíbrio, de expressão de 30 instituições internacionais para poder acompanhar em situações de crise, para garantirmos um abastecimento alimentar de 100 milímetros. E com isso não há também aumento de custos, porque a nível que a mistura já é essa divisão? Há este, nós sabemos, e não é de agora, não foi colocado por essa situação de guerra, há um aumento de custos que já se veem a eficácia. Nós, no último ano, verificámos que os contaminantes aumentaram em cerca de 50%, nós verificámos que as situações de animais aumentaram em cerca de 50%, a energia e os americanos em cerca de 26% e a perspectiva é que aumentem mais. Aquilo que a divisão europeia, no âmbito da política agrícola, o que se propõe fazer é utilizar aquilo que se chama a reserva de crise e os instrumentos regulatórios que permitam fazer a automação do mercado e, nomeadamente, as aquisições conjuntas para, precisamente, evitar as rupturas de stocks e também regular os preços para permitir que, efetivamente, os nossos produtores possam ter acesso a estes bens e, com isso, poder normalizar este regime. E, com este disparado preços, com este disparado preços, a dar capacidade dos produtores continuarem a trabalhar? Nós pedimos, inclusivamente, à Comissão, que fomos os primeiros a ter, nós e Espanha, no âmbito de uma medida que foi criada excepcionalmente durante a Covid, a chamada medida Covid-19, que possa ser alargada, não só para fazer face aos impactos da década que, dizemos, que tivemos a sentir durante estes primeiros meses do ano, mas, agora, também, para fazer face aos impactos que sentimos, já a ser, seguramente, ainda propagados com esta guerra que estamos a sofrer, uma medida necessitária, de sete de mão, para os setores mais afetados. Com isso, os setores que são mais afetados também poderão ter maior liquidez. Estamos, também, a trabalhar no imediato e estamos, também, a criar linhas de crédito para podermos garantir a tesouraria às nossas empresas, assim como a permitir que os alientamentos dos apoios ao rendimento que os agricultores do país e da União Europeia tenham acesso, e, com isso, a liquidez às tesourarias, os estudos de maneiro, possam ser efetidos e, com base nisso, como as empresas agrícolas, possam continuar a fazer o seu trabalho, aliás, como puderam fazer durante toda a pandemia. Acredito que este é um setor que vai resistir? Como sempre fizeram, aliás, durante toda a pandemia. Quando todos temiam o pior, repito, os agricultores portugueses, os agricultores europeus continuaram a trabalhar, adaptaram-se aos novos tempos. Aliás, estamos aqui na Feira do Queijo em Oliveira do Hospital. Eu estive aqui há três anos, antes da pandemia, em Nauberar, com o Sr. Presidente da República, uma feira como esta. Depois instalou-se esta pandemia, que nos trouxe tantos constrangimentos. Estive aqui há dois anos em Nauberar uma Feira Virtual, que trouxe uma nova forma, uma nova abordagem para uma temática como esta. Há dois anos foi assim, uma Feira Virtual, ano passado a mesma coisa, e hoje, ainda em pandemia, mas já há uma outra dimensão, se voltarmos a uma Feira Curitiva, onde queremos promover o que está a ser, onde queremos criar uma dimensão e uma capacitação aos nossos agricultores, que, aliás, que a própria Presidente da República, vem trazer novos instrumentos. Vamos criar promoções para financiar, pela primeira vez, a construção desta rata autóctone, da rata mudaleira da Terra da Estrela. Vamos aumentar o apoio em cerca de 60 euros por cabeça, de 100 euros, tudo. Vão receber os nossos agricultores de 170 euros, para poder-nos estudar o que está a ser dentro da produção que tem na Terra, que é um grande ativo neste território, para poder ter uma gestão ativa do território, que é necessário, por favor, à economia, de decisões como estas. Bom, então, estas primeiras declarações da Ministra da Agricultura, Maria Marcelo Antunes, aqui a falar, então, para os jornalistas, a falar sobre este setor, também a dar conta das medidas que estão previstas para apoiar a agricultura, para apoiar a produção e a criatividade da Serra da Estrela. Agora, então, vão seguir para a tenda principal da Festa do Caio da Serra da Estrela, onde vão acontecer os discursos inaugurais desta Festa do Caio de Maldura, em que deixou de chover na cidade de Oliveira do Hospital. Portanto, é bom, é positivo para o Conselho, para que possa acontecer esta Festa do Caio 2, apoiar depois da grande pandemia, que possibilitou, então, a realização da Festa.